O evento ocorreu no Teatro Michelangelo da Unia Selvi. A chamada Acolhida Cultural contou com apresentações e palestra. Nossa primeira etapa da formação continuada, sempre com o cuidado do olhar para a ampliação do repertório cultural. Temos a banda sinfônica, teremos uma palestra, um grupo de dança. Ninguém dá aquilo que não tem. Então o professor precisa experimentar, ele precisa vivenciar para que no dia a dia ele possa também estar com o seu aluno. Todos os 1.200 professores do ensino fundamental do município participaram da abertura do ano letivo. O prefeito Napoleão Bernardes também acompanhou o evento e deu as boas-vindas aos mestres. Uma estratégia de acolhida é uma estratégia também de formação para esses profissionais e de diretrizes para o ano escolar que está por iniciar e seguramente vai ter muito sucesso. Todo o preparativo para o ano escolar está ok. As agendas escolares 41 mil e também os kits de material escolar 11 mil para aqueles alunos que mais precisam. E a agenda para todos os alunos e todos os professores da rede. Tudo ok para ser entregue desde o primeiro dia à primeira semana de aula. Então todos os preparativos realizados para um grande ano escolar e para a manutenção e ampliação dos bons resultados que Blumenau tem tido em termos de avaliação de resultado. O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Avaliação Básica, medido no ano passado, indicou que Blumenau atingiu um índice, uma meta que o Brasil tem para 2021 em relação aos anos iniciais. Então demonstra uma grande qualificação da nossa rede no sentido da excelência da oferta do ensino para os alunos de Blumenau e grandes resultados que devem ser mantidos e ampliados. O vereador Gilson de Souza, que é professor, também esteve presente na abertura do ano letivo da rede municipal. Eu como professor não poderia deixar de fazer presente esse início, que é tão importante, acho que o início do ano letivo para os alunos, aquela ansiedade do aluno querer participar, dos professores, eu sei como é que é o cinto na pele, então começar bem é muito importante. E que bom, a receptividade que foi bacana do executivo, isso é legal, une os professores, a gente se junta, troca experiências, é muito legal e eu espero que agora tenhamos um ano muito produtivo, tanto na Câmara de Vereadores quanto também os professores no município.